Os barulhos respondem, gol 4075, final 09 direita Gol 4075, fecha 09 direita, evento 130 grau 059, ajuste no 020, autorizado, 9 direita Resposta 09 direita, 4075 Gol 4681, cruza a 9 esquerda, do outro lado solo, 217 Gol 4681, cruza a 9 esquerda, do outro lado solo, 217 Gol 4681, cruza a 9 esquerda, do outro lado solo, 217 Gol 4075, libere na bravo bravo, cruza a 9 esquerda, do outro lado solo, 217 Gol 4681, cruza a 9 esquerda, do outro lado solo, 217 4522 ali e mantém a norte-esquerda. Perdão, senhor, já vai para cá. Perdão, senhor.